Ainda durante a Expo Alagoa Genética, ocorreu a Semana de Zootecnia do SECA UFAL. Muitos estudantes de zootecnia e profissionais da área compareceram às palestras e minicursos ofertados durante a Semana de Zootecnia na Expo Alagoa Genética. Os assuntos foram diversificados, mas o que chamou a atenção da estudante Gene Fernandes foi a abordagem sobre a utilização da palma na alimentação animal. A palma forrageira vem disponibilizar principalmente a água animal, então você poder ter a palma forrageira como uma alternativa, principalmente aqui no sertão, é muito importante saber como utilizar esse alimento. Quem palestrou sobre o assunto foi o professor de zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Marcelo Andrade. Ele explicou a importância da palma para a produção leiteira. Para você ter ideia, principalmente no estado de Alagoas, a utilização de palma, se tomarmos por base a última seca, se você ver o estado da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, vamos tomar como base esses três estados. Pernambuco e Paraíba utilizavam a palma gigante. E de uns tempos para cá apareceu inseto, a coxonilha do Carmin, que praticamente dizimou esses palmais. A produção de leite nesses estados reduziu em até 40%. Alagoas trabalha com palma miúda, que é resistente a essa praga. Se você ver a variação da produção de leite no estado de Alagoas, ela foi praticamente zero. A organização do evento escolheu os temas de maior relevância para a profissão de zootecnista, que foi comemorada na semana do evento. A gente tentou organizar uma semana bem diversificada, tentando atender todas as áreas de zootecnia. A gente tentou buscar profissionais de área para poder vir aqui para o nosso evento, ministrar algumas palestras na área de ruminantes, na área de monogásticos. E o nosso público-alvo, a gente tentou trazer as palestras para os alunos de graduação ou alunos de áreas afins de zootecnia, tentando trazer esse contato com o aluno e o produtor rural. E não foi só os estudantes que adquiriram conhecimento. O engenheiro agrônomo Luiz Antônio dos Anjos contou que com as palestras pôde aprender mais. Isso a gente daqui leva para a região da gente, para o sertão, para que de lá a gente possa aprender aqui e levar para que tenhamos mais liberdade de trabalho e financeiro. Porque sem o financeiro a região não vai andar.